Para entender um pouco o setor e dividir um pouco do que eu conheci também do setor, acho que a gente tem quatro grandes players nesse setor. Como o Lucas falou, o gerador é o cara que produz energia, o transmissor, como o próprio nome já diz, é o que leva essa energia da usina para os grandes centros, e o distribuidor, que é o cara que justamente distribui energia, é o que o Lucas falou, é o responsável pelo fio, pelo poste, e no caso de São Paulo, para quem é de São Paulo, a Enel, para quem é do interior, às vezes, a CPFL. E você tem a quarta figura que surgiu muito em função do mercado livre, que é o comercializador de energia. Então, só para deixar claro para o público, nós aqui, enquanto pessoas físicas, não temos a opção de migrar para o mercado livre, nós somos obrigados a comprar a energia via o distribuidor. Então, quem nos vende a energia, no caso, quem mora em São Paulo, a Enel, quem está no interior, a CPFL, enfim, dependendo do local, é o distribuidor, que como o Lucas bem colocou, ele compra essas energias do gerador, e depois ele repassa, é um pass-through, onde ele repassa essa energia para quem está consumindo, que somos nós, que para fins técnicos, o nome que a gente dá para isso é o consumidor cativo. É aquele consumidor que não tem a opção de escolher de qual gerador ele quer comprar. E tem um grupo, através dessa legislação do mercado livre, que não é uma legislação única e exclusivamente brasileira, existe o free market, em outros países, que estabelece que, dependendo do tamanho do consumidor, e aí o Lucas pode complementar aí, dependendo do tamanho do consumidor, ele tem a opção de não mais comprar o único e exclusivamente do distribuidor, e sim poder optar por qual gerador ele quer comprar. Então, hoje, esse mercado, ele representa algo como 30% do mercado total de consumo, então, mais ou menos, 30% do mercado hoje de consumo é livre, 70% é cativo, a tendência é que venha a crescer o mercado livre, as barreiras cada vez mais sendo diminuídas para a entrada de novos consumidores, tem o PLS 232 aí que está avançando, avançando que vai nessa direção de chegar até no consumidor final, nós aqui, assim como nós escolhemos hoje o plano de telefonia que mais nos agrada e que mais nos faz sentido para a gente, a gente também poder optar pelo plano de energia que mais nos agrada e que mais nos adapta à nossa rotina, então, a gente espera que isso chegue ao consumidor final, o indivíduo, né? Lógico que tem vários desafios aí pela frente, mas é só isso que eu queria falar, só para a gente entender, porque a gente fala em distribuição, geração, eu compro de quem, na verdade, é só para a gente entender qual que é o papel de cada um e aproveitar e usar um pouco do que eu aprendi também, né?